Nós atravessamos um período difícil, como quase todos os setores, um período em que nos obriga a ser mais eficientes em todos os processos, obriga-nos a ter dimensão nas empresas, obriga-nos a investir e é nestas alturas de dificuldades que nós devemos investir. E, portanto, naturalmente, na construção desses investimentos, contamos com a Primavera e com os gestantes fornecedores de serviços que assentam sobre esta plataforma da Primavera para fazer este crescimento da empresa e a prioridade da marca Porto Cruz. Tudo aquilo que está assente na plataforma do RP Primavera é o somatório das várias funcionalidades que estão assentes nesta plataforma, que nos ajudam a tomar as decisões de gestão e a monitorizar todo o processo produtivo, desde a vinha, desde a produção das uvas, desde a recepção das uvas aqui com um sistema inovador de identificação e de rastreabilidade do produto, até à saída do produto das cavos e, portanto, e as margens que o produto vai deixando ao longo de toda a cadeia. Portanto, isso é evidente que é fundamental, se é isso não poderíamos fazer e, sobretudo, a integração que conseguimos fazer das diferentes funcionalidades que fomos desenvolvendo e, também, o overview que temos face à nossa dispersão geográfica, porque temos empresas no Douro, empresas na Cironova de Gaia e empresas na região do Dom Andradeiro. O ciclo documental é simples, porque é encomenda, resposta ao cliente, necessidade de produção, produção, se necessário, e venda. Temos um compromisso de expedição no dia seguinte à recepção de encomenda, portanto, porque eu acho mutável, porque isto quer dizer que dentro do mercado nacional, portanto, para falar de clientes de grande distribuição, etc., nós estamos à espera que nós entreguemos a mercadoria, que ela saia das nossas instalações no dia seguinte em que é colocada a encomenda, portanto, é preciso ser muito ágil para conseguir ter esse tipo de operação montada e é o que nós fazemos no mercado nacional. Nós exportamos quase 90% da nossa produção, porque somos, provavelmente, uma das empresas que, enfim, temos de grupo, que tem uma porcentagem maior de comercialização nos mercados externos, mas, como começamos há poucos anos o mercado nacional, estamos hoje a dar uma atenção muito grande ao mercado nacional, em linha, um bocado, com o próprio crescimento do mercado. Tem muito contribuído o turismo, que é outro setor onde nós estamos presentes, no Eno Turismo, no Cais de Gaia, e no qual também, para a gestão cotidiana, contamos com o software Primavera. E no campo do mercado nacional. 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 E online, em Portugal, podemos encontrar mais também os empresas que estamos O que é isso?